Regaço Eu te quero ver, mulher, uma vez pra dançar Só o piseiro diz que eu banho um cabapão pra agitar Papo que já entendi, desejo de azotar É o jeito que eu toco, é assim que eu vou cantar Papo que já entendi, desejo de azotar 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 O Zalado é o meu coração, que é o seu coração E aí 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 Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Essa aqui Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau Eu bebo Tchau, tchau Tchau, tchau